O Azuris Pato Branco começou em cima do São Joséense. Jogando com apoio de mais de 1.500 torcedores dos pioneiros, saiu na frente quando Fabrício ajeitou e bateu de chapa no canto de Carlos Henrique. 1 a 0 aos 12 minutos do primeiro tempo. Depois Marquinhos mandou pra fora. O São Joséense só foi chegar aos 37 minutos no chute fraco de Breno Bora. Na segunda etapa o Azuris controlando o jogo. Mas aos 7 minutos Adiel quase empatou. Arthur estava ligado. Depois o Ellison arriscou mas mandou longe. Aos 23 Alexander mandou pro gol mas de novo apareceu Arthur. O São Joséense cresceu na partida e quase empatou. Mas aos 32 minutos Daniel Dias encontrou o passe para o Ellison. Agora sim, fuzilando o goleiro Carlos Henrique. O Ellison 2 a 0 aos 12. Logo depois falta para o São Joséense. Wanderson ergueu na área e Bozel deseou para o gol. O camisa 7 não comemorou em respeito ao ex-time. Nos minutos finais, Aquila do São Joséense foi expulso após o lance com o atacante Millen. E na última chance da partida, Samuel mandou pra fora. Final de jogo, Azuris 4-Branco 2, São Joséense 1. O resultado classifica o Azuris com duas rodadas de antecedência para as quartas de final do Paranaense. Aos 4-Branco 2, São Joséense. Aos 4 Vamos lá.